E pra depois não ficar errando muito na hora da vez. Ok? Então, eu não levo. Livro de atividades, página 15. Um minutinho. Na próxima aula eu vou notar esses nomes, aí os outros alunos irão fazer leitura, tá? Tá. A Isa não entrou hoje, né? Eu tô viajando. Ah, é mesmo. No final das contas, ela foi viajar só de madrugada. Oi? Ok? Ok. Pode começar a leitura. Conheça quatro projetos para explorar a cidade sem carro. No dia mundial sem carro, veja outras formas de se locomover. Celebrado em 22 de setembro, em diversos países, o dia mundial sem carro, pretende questionar o uso do automóvel, que pode nos ajudar a chegar com conforto e rapidez aos nossos destinos, mas que em excesso provoca trânsito e poluição. A ideia é experimentar, pelo menos nesse dia, outro jeito de se locomover. A data foi criada na França em 1997 e chegou ao Brasil em 2003. Para comemorar a data, o JOCA apresenta quatro projetos brasileiros que incentivam as crianças a descobrirem suas cidades a pé ou de bike. Confira. O projeto foi criado em 2015 por três mães para resolver o problema do trânsito em frente às escolas de forma simples e criativa. Membros do carona-pé treinam alunos a caminharem até a escola, reduzindo o número de crianças levadas por seus pais em carros. Para garantir a segurança, o caminho é feito em pequenos grupos de crianças, vestidas com faixas de identificação e que são conduzidas por adultos. A rota e horários são decididos antes. Pode continuar? Ah, tá. O projeto acontece em três escolas de São Paulo, em 8 de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde cerca de 200 crianças deixam de ir de transporte motorizado e passaram a percorrer a pé, uma distância de até 2 quilômetros até os locais onde estudam. Ok. Posso começar? Pode. 2. Exploradores da rua Como o nome sugere, as crianças saem das escolas para explorar a cidade por meio da caminhada. Para isso, elas recebem um kit com lupa, binóculo e um saquinho onde podem coletar descobertas, como pedras, flores e folhas. O objetivo é fazer com que as crianças aprendam a caminhar com segurança e descubram, desde cedo, a importância do espaço público, aquele que é compartilhado por todos. A iniciativa é do coletivo AP Estudos em Mobilidade e acontece na cidade de São Paulo, onde mais de 300 crianças já exploraram ruas. Ok. Próximo. Próximo. Cadmo. João. Ah, tá. Apesipo. Ok, obrigada, João. Agora é a vez do Cadu. Número 4. Ah, pronto. Para incentivar o uso de bicicletas entre crianças e jovens, a Organização Não-Provencional, o G, ONG, Criança Segura, preparou oficinas que vão acontecer em São Paulo, em setembro e outubro. O objeto é conscientizar pais familiares responsáveis, além de crianças e jovens, sobre a importância de decidir algumas dicas de segurança na hora de pedalar. Entre as regras estão o uso de capacete, joletira e fotoveleira, se manter sempre a direita dos veículos, respeitar a sinalização e priorizar o uso de espaços exclusivos para a bicicleta, como as ciclo-raixas e as ciclovias. O projeto destaca como benefícios do pedal, o desenvolvimento do equilíbrio da coordenação motora e da autonomia de crianças. Muito bem. Então, este texto, ele está nos... O projeto vai equiparando mesmo? Até a 17. O projeto para estimular o desenvolvimento, a locomoção na cidade sem carro. Por quê? Aí você vai trabalhar toda a coordenação corporal, você vai trabalhar o equilíbrio físico e mental, você vai trabalhar a questão da saúde, mas principalmente a questão do meio ambiente, os cuidados do meio ambiente. Pode falar, João. Está tendo uma coisa mais importante no chat do que a aula? Ah, é? Deixa eu ver, porque eu estou com a tela compartilhada. Porque eu fiquei um tempinho sem olhar no chat, daí já foi lá. 17 mensagens, 11, 5... Nós estamos no livro de atividades, tá, pessoal? Quem está perguntando no chat. Quem está brincando no chat, depois eu vou passar... O meu chat está com 80 mensagens. Ok. O meu chat está com... O ano do exercício 12. Quinto ano, vamos comigo. Na cidade onde você mora. Há problemas de engarrafamento? Eu coloquei assim. Sim, mas poucos. Isso mesmo. Em horários específicos, né? Em horários de pico. Mas já tem... É assim, não é em Curitiba. Problemas com o exercício. Oi. Porque quando eu fui lá em Curitiba, estava tipo assim, estava um baita engarrafamento. Tipo, eu cheguei lá com o meu pai, minha mãe, eu acho que meu irmão também. Não, só foi com o meu pai mesmo. Chegou lá, estava um engarrafamento do caramba às 5 da tarde. Depois, tipo, eu fiquei lá um tal tempo na noite. Eu estava com o meu primo, no apartamento. Depois, foi isso aí. Estava vazia a rua. É, é em horário de pico, né? É no período da manhã, quando as pessoas estão indo para o trabalho, ao meio-dia, no horário do almoço. E às 18 horas, no retorno para casa. Então, são os horários de pico. Ô, prof, é em Curitiba tem 3 milhões de habitantes, não tem? Não sei se é só isso. Não, tem mais. Eu acho que tem perto de 6 milhões já. Não sei. Ok? Vamos lá? Você faz aula de fone ou de sem fone? Professora, quem disse isso? Escola. Ah, é porque a gente... Eu sou de fone porque doeu meu ouvido. Bem menos. Não, o Henrico é bem menos. 1.752 mil. Nossa. Lá no exercício 13. Qual é o objetivo deste texto? Fazer as pessoas andarem menos de carro. O que mais? São as palavras da minha boca, João. O texto, ele informa sobre qual dia? O dia mundial. Isso mesmo. Professora. Oi. Quantas lotas há? Ah, meu amor, não sei. Mas vamos torcer para que seja o quanto antes, né? Ok? Prof, por conta disso, as nossas férias de fim de ano vão ser menores ou maiores? Ou, tipo, do mesmo tamanho? Henrico. Todas essas questões nós temos que aguardar a Secretaria de Educação também não sabe. Porque não faz sentido a gente faltar, a gente faltar, a gente perder as férias de verão, sendo que a gente está fazendo online. Se a gente não estiver fazendo online, aí tem motivo. É, as férias de verão são sempre dois, três meses. Nem que seja pelo menos, tipo assim, um mês, assim, para a gente curtir. É, vamos torcer, né? Exercício 14. Acompanhem lá na tela. Com base no texto, registre as consequências positivas de cada projeto. Então, o carona a pé, que foi o primeiro projeto, que são aquelas mães que se revezam e juntam uma quantidade de crianças com roupas específicas que sejam refletidas, né? Para que as pessoas vejam que são crianças que estão andando a pé e vão a pé para a escola. Quais são as consequências positivas do carona a pé? Emagrecer mais. Mas, Anupê, o que você está dizendo? É muito bom, né? A quantidade de crianças. Quantas crianças fazem isso em São Paulo? Mais duzentos? Isso, mais de duzentas crianças. Deixaram de utilizar o automóvel. Então, analisem. Se cada criança, se não tiver nenhum irmão neste meio aí, se cada criança, um pai, pegar um carro para levar, são duzentos carros a mais no trânsito todos os dias. Então, quer dizer que nesta ação, duzentos carros foram retirados do trânsito, evitando, então, a poluição. Mas, tipo assim, de duzentos para doze, treze milhões que tem lá em São Paulo, para milhões de habitantes, não é muita coisa, sabe? Mas ajuda, sim. É que, assim, Henrique, já é uma iniciativa de conscientização para que as outras pessoas também tomem posse, né? E façam a mesma coisa. São exemplos, né? E exemplos bons têm que ser seguidos. Agora, quais são os pontos, as consequências positivas dos exploradores da rua? Que, com que as crianças aprenderam a caminhar com segurança, com segurança desde cedo. Que as crianças com segurança... Você entendeu, né? Entendi. Elas aprendem a caminhar com segurança, elas descobriram que existem muitas ruas que não são sinalizadas adequadamente, que não existem as faixas de pedestre para o ciclista, para o pedestre passar. Elas aprenderam a descobrir, né? Novas flores, novas folhas, fauna e flora diferente, que existem na cidade, mas que foi despercebido, porque passamos de carro e nem damos atenção. Então, são todas essas descobertas que as crianças dos exploradores da rua acabaram descobrindo e se tornaram algo de positivo para elas. Certo? Limpando a tela, ok? Ok, Quintana? Ok! Ok, então vamos lá. Lá na letra B, então... Não! Gente, perguntei, ok! Ok! Mas essa é a nossa última página, não é não? É a última página. Então, os exploradores da rua... As crianças descobrem... Além de se divertir, né? Se divertem e descobrem... Sobrem... A... 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 Obrigada. E o cachorro dela se chama Fala. Aham, é verdade. No projeto Apesito. De que 50 crianças passaram pelo Apesito. Pelo Apesito. Não vai caber tudo isso daí, não. Que pretende estimular a alegria, a saúde, a convivência e a cidadania nas ruas. Não tem o favor de etc. Isso mesmo, Olivia. Prova, vou deixar até fora, porque não vai caber tudo isso daí, não. Além da... O favor de etc. É simples. A proposta... Ai, minha mão. E o último, voo de bike. Calma, profe, eu tô escrevendo ainda. Tô escrevendo Apesito. Nossa, profe, eu... Ah, tá. Vai até ruas, profe, só? Isso. Profe, por incrível que pareça, eu sinto falta de texto. Vou de bike, então, quais são os benefícios, as conquistas, né? As consequências positivas deste projeto, voo de bike. Inventivar o uso de bike entre crianças e jovens. Isso, para garantir o quê? A saúde? Não tem muito a ver, não. Não? Aqui está dizendo um item muito importante. Deixa eu ver se eu copio. Oi, a gente está chamando. Todos copiaram? A PIC? Sim. Sim. Quem não copiou, fale agora, eu quero ir para sempre. Tá, volte. Ó, professora, eu já vou sair para preparar a aula da minha irmã, tá? Ok, minha linda. Deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar o que eu queria mostrar. Olha aqui, olha que legal, olha aqui. Nossa! Nossa, senhora! Ah, era que o Enzo tinha muito tapado, quase. Não, é que tem muito tapado. É do saquinho, do saquinho. A pele não mudou nada. Cadê? Cadê? Vocês eram muito pequenos, olha. com vocês crescerem. Não, eu só vejo a pontinha do Miguel atrás do meu. Eu só vejo a pontinha do rosto do Miguel atrás do meu. Olha a Marina, olha a Marina aqui. Cadê? A Marina está lá. A Ana está lá atrás do meu. Olha a professora, Alice. Eu tinha que ficar agachado. Olha onde eu estou, olha onde eu estou. Está atrás da Leila. Olha onde a Ana está. A Mariana ainda está. Eu tinha que ficar agachado. para... Olha o lojotinho. Olha o lojotinho. Não, eu só estou vendo a pontinha do Miguel, sabe? Eu estou vendo a pontinha da Ana ali, escondida. Olha o lojotinho. Eu estou vendo a Ana ali, escondida. A pontinha da Eloísa também. Vamos lá, pessoal. Olá, Laura. Meu Deus, o talhão. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tô estudiando, vamos na letra D. É aquela famosa música. Depois que você ia comprar, eu vou sair. Eu não esqueci como se canta. Ok? Ok, porque daí vai terminar a aula, né? Olívia, me manda essas fotos. Pronto, prof. Pode ir. Vamos lá, então. Olívia, me manda essas fotos. Ela já saiu. Poxa! Vou pedir para ela depois por mensagem, ela nem vai ver. Vou pedir depois por mensagem, ela nem vai ver. Eu mandei uma mensagem para ela semana passada, ela não veio até hoje. O quê? O quê? Então, lá no voo de bike, a conscientização para crianças e jovens sobre a importância de pedalar. Professora, a minha resposta foi, é, incentiva o uso de bike no lugar de carro. É, foi isso que eu coloquei também. Etcetera. Etcetera, né, o Eloá? É, ele salvou. A Eloá, a Eloá, a salvação da Eloá, etcetera. Ok, meus queridos, então terminamos aqui o nosso conteúdo de hoje. Tchau! Tchau! Tchau, prof. Eu ia pedir para ele me mandar aquela foto, só que eu não tenho. Eu também. Tchau! Obrigada. Boa tarde para vocês. Para você também. Para vocês também.